Quinto ponto, tenha controle emocional. O maior problema que eu enfrentava era exatamente esse, eu não tinha controle emocional. Então ponha uma frase na sua cabeça, ninguém gosta de uma pessoa descontrolada. É só você lembrar de alguém que exagerou, sei lá, ficou muito bravo, ou uma pessoa que chora excessivamente e sem motivo, ou alguém que sorri de forma meio estranha, exagerada, meio louca, meio paranoica. Toda emoção que bate o extremo e principalmente não for visto com justificativa é algo fora de controle. E é algo que desagrada e deixa as pessoas sem muita vontade de ter pessoas descontroladas por perto. Alguém que briga demais, alguém que fala demais, alguém que é inseguro demais, alguém que é ansioso demais. Então tenha controle sobre as suas emoções. Um dos fatores mais considerados hoje para você ser contratado por uma empresa não é a sua habilidade técnica, é o seu controle emocional. Então olha só a importância do que eu estou falando aqui para vocês. Qual é o ponto aqui? As empresas contratam mais por inteligência emocional do que por habilidade técnica. Então não é só algo que você vai fazer na mesa de bar com seus amigos ou numa festa de família. É algo que você precisa fazer em todos os lugares. E qual que é o ponto aqui? Você precisa desenvolver uma melhor relação com as suas emoções. E como é que você faz isso? Se questionando no momento que você sente uma emoção, qual é a fonte daquela sensação? A gente simplesmente... Olha como é o processo emocional de hoje. A gente acorda bravo, ou a gente acorda triste, ou a gente sente essa emoção no meio do dia. E aí a gente fala assim... Tô bravo, tô brava, tô irritado, tô triste, tô blá blá blá. Só que aí, nossa cabeça tem, pra simplificar, dois cérebros. O emocional, subconsciente lá, e o racional, consciente. Falando de forma mega simples. O emocional tá sentindo e o racional precisa explicar. Então o emocional tá lá, tô bravo, tô bravo, tô bravo, tô bravo... Aí daqui a pouco, algo acontece no seu dia. Ou alguém passa. Ou alguma coisa acontece, alguém passa por você. Daqui a pouco, o racional, buscando uma justificativa, pum! Joga a justificativa naquela pessoa. Aí, você briga com essa pessoa. Você fica triste de forma excessiva com aquela pessoa. Você sai do controle com aquela pessoa. Então, na verdade, você acordou irritadiço, ou irritadiça, ou brava, ou triste, ou qualquer coisa. Sei lá, por alguma coisa lá da sua infância. Que você sentiu, sonhou, ou que veio à tona, ou algum gatilho que você desconhece aí rolou. Mas, buscando um ponto, você fica bravo com o teu filho, com a tua filha, com o teu pai, com a tua mãe, com o seu esposo, com a sua esposa, com o teu namorado, com a tua namorada. Você acha um alvo. Você não entende o que tá acontecendo na sua cabeça. Você acha um alvo. Achou o alvo, você conflita com essa pessoa, você cria uma áurea descontrolada de relacionamento entre vocês. E aí, você pode estar numa mesa de bar, você tá lá irritadiço, você encontra o alvo. Falou de política, foi chato, pum! Aí, você se torna uma pessoa descontrolada. Ninguém vai querer ter você por perto. Então, você precisa entender a relação que você tem com as suas emoções, entender que quando você sente uma emoção, é um sinal de que algo precisa ter atenção. É como se fosse uma dor no pé. É claro que é muito mais difícil do que uma dor no pé que você olha. Ah, eu machuquei, puta, põe os paradrapo. Mas não, você vai lá, reflete sobre aquilo. Por que eu tô me sentindo assim? O que aconteceu antes de você apontar alvos? E você vai freando o impulso de julgar. Então, é um treinamento que você vai freando, e aí você vai tendo mais controle sobre as suas emoções. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não sei vocês, mas eu observo muito, e eu posso falar algo que me seduz demais. É uma pessoa que é controlada emocionalmente. É alguém que é madura emocionalmente. Alguém que simplesmente, numa situação de mega estresse, consegue manter a calma. Consegue ficar aliviado ou aliviada, observando a tensão, ao invés de se envolver com essa tensão. Isso é hiper, mega sedutor. E faz demais as pessoas desejarem a sua presença. Fez sentido pra você? Sim ou não?